A restauração está no ar Vem marcando um novo tempo, venha participar Sintonize agora, fique em boa companhia Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia Vem fazer a diferença, essa rádio te convida Deixe a restauração entrar em sua vida e no seu lar Levando a palavra, esse é o nosso compromisso Fregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo Então venha restaurar, venha louvar, venha participar Vamos juntos caminhar, então venha restaurar Venha louvar, venha participar Restauração está no ar Muito bem A parte da sua marcia nós vamos avançar E vamos chegar lá Aqui, quando você trabalha num lugar que tem que vestir uniforme E é calça para a mulher Como Deus vê isso? Muito interessante, eu vou tentar explicar um pouco mais rápido isso O que a gente precisa entender A gente tem que ter uma visão Sempre a gente tem que pedir ajuda Para os pastores, para os servos de Deus Nossa igreja, para os homens de Deus Para nós entendermos o que nós devemos fazer Em diversos tipos de situação A Bíblia Até o nosso pastor presidente explica sobre isso Existe algo que nós chamamos De conflitos aparentes de lei Conflitos aparentes de lei Quando eu pego uma lei e junto outra lei E essas leis parecem que estão tendo um conflito Mas na verdade não estão É só um aparente conflito Como nós vimos aqui Por exemplo, Jesus diz para pentear o cabelo Mas o apóstolo Paulo diz que tem tipo de penteado Que não pode Então eu posso ou não posso pentear o cabelo Parece conflitos de leis O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender Tá, eu posso pentear Mas não um penteado que vai me despertar a vaidade É isso que eu tenho que entender Então, se eu estou em um trabalho Onde Uma mulher, por exemplo, está trabalhando Em uma máquina Que é perigosa E se ela tiver de vestido naquele lugar O vestido pode prender na máquina E ela pode vir a ter um acidente de trabalho Morrer Por causa disso Eu estou em um conflito de lei Porque Deus diz que tu é templo do Espírito Santo E tu não pode gerar algo em ti Que vai te causar uma morte Nem Gerar Alguma situação Que possa te levar Ao dano físico Mas ao mesmo tempo Eu também tenho que usar a vestimenta de mulher No caso, tenho que usar a vestimenta de mulher Então como que eu faço Para que isso não fique em conflito? Eu vou ter que entender Olha, nesse momento Quando eu estiver trabalhando Eu vou ter que estar usando uma calça Para eu não ter um acidente de trabalho Mas saindo daquele setor E saindo daquele trabalho Eu tão logo já estarei vestido Com a vestimenta de mulher É assim que funciona Por exemplo Uma mulher que trabalha Uma mulher que trabalha na polícia Por exemplo Tem que correr atrás de um bandido Tem que perseguir alguém Tem que ter agilidade Como é que ela vai fazer isso Com um vestido? Ou ela tem que trabalhar Num lugar onde ela tem que subir escadas E tem um monte de gente embaixo Todo mundo vai ver as partes íntimas dela Se ela estiver usando o vestido Então ao mesmo tempo Que a mulher tem que usar A vestimenta de mulher Ela também não pode mostrar Sua nudez Então eu vou ter um aparente conflito Que não é algum conflito Eu vou ter que ajustar isso De uma maneira tal Que agrade a Deus E que eu não venha A ser radical Ao ponto de não entender Todas essas coisas Por isso Eu não vou entrar mais em detalhes aqui Que seria muita coisa Mas Estou apenas elucidando Para você Se há uma necessidade Extrema Para aquele setor Aquele lugar De eu ter que usar A mulher ter que usar uma calça A gente entende Isso é uma necessidade Eu não vou prejudicar minha vida Eu não vou mostrar minha nudez Para isso Agora Eu usar por usar Ou porque o meu chefe Quer que eu use Aí nós vamos orar E procurar outro emprego Ah o meu chefe Quer que eu use Tal coisa O meu chefe Quer que eu ande Por exemplo Um chefe Ah eu quero que tu ande de regata Porque eu quero Não, peraí Isso aí também não convém Eu não vou querer um emprego assim Eu não posso procurar um emprego de barman Numa festa de noite Eu não posso procurar vários tipos de emprego Que não agradam a Deus Eu também não vou Ceder para tudo Que aparecer para mim Eu sou um servo de Deus E Deus certamente Vai ter o melhor para ti Vai te guiar Vamos ver aqui Se tem mais alguma pergunta Dizem que tudo é vaidade Verdade Tudo é vaidade Diz o pregador Mas há vaidades necessárias E desnecessárias Desnecessárias O que convém O que não convém Aos filhos Na verdade Irmã Líria Quando a Bíblia traz A palavra vaidade Ela tem dois sentidos No hebraico Para nós portugueses Acaba ficando um só Até o português Permite uma outra interpretação Da vaidade Mas no grego Isso fica bem claro Porque são duas palavras diferentes Aqui vaidade De vaidade Tudo é vaidade Do hebraico Essa expressão Que o escritor De Eclesiastes usa Ele está dizendo No sentido De que tudo é passageiro Ele está dizendo Então passageiro Passageiro Tudo é passageiro Tudo passa Tudo isso passa As coisas passam Tudo é correr atrás do vento As coisas tudo passam Tudo se passa Isso que nós traduzimos Talvez não seja a melhor tradução Para a vaidade Vaidade, vaidade, vaidade Tudo é vaidade Isso é uma coisa É que é tudo passageiro A outra palavra hebraica Que Deus usa Que a Bíblia usa Para a vaidade Aí tem mais o sentido Que nós conhecemos no português Que é mais o sentido De falsidade Eu tenho o sentido De falsidade Eu quero mostrar Uma coisa que eu não sou Eu quero aparentar Para os outros Alguma coisa Eu quero ser maior Que os outros Melhor que os outros E não é Está sendo falso Uma falsidade Porque não é melhor Mas quer parecer Ser melhor Ah O meu cabelo É de uma cor Mas eu vou Pintar de outra cor Nós entendemos Que isso seria a vaidade Eu não gosto dessa cor Vou pintar de outra cor Isso nós entendemos Que é a vaidade Inclusive as mulheres São fortemente massacradas Pelo mundo Pela cultura do mundo Nesse quesito Um homem que tem cabelo branco Cabelo grisalho É visto muito bem É visto muito bem Pela sociedade Uma mulher que tem Cabelo grisalho A sociedade muitas vezes Condena Isso é opressão Contra a mulher Condena ela Ah tu é feia Porque tu tem cabelo branco Ah tu é isso Porque o mundo faz isso Com as mulheres As mulheres acabam cedendo Não suportando Essa investida Mas quem disse Que o cabelo branco Na mulher é algo Desonroso Algo feio Algo que não Não deve ser É digno Não deve ser respeitado Eu não penso assim Eu não penso assim Quando a minha esposa Tiver cabelos brancos Eu vou dar glórias a Deus Uma porque ela está Cada vez mais perto do céu E outra Porque a Bíblia diz Que Digno de honra São as cãs No caminho da justiça Ela não está dizendo Só para o homem ali Está dizendo para o homem E para a mulher Que é honroso As cãs No caminho da justiça Não adianta ter cabelo branco Também Se é uma pessoa toda Mundana E só faz coisa errada Mas o caminho da justiça É digno de honra Então certamente A minha esposa Será muito honrada Por ter seus cabelos brancos Na sua cabeça Mas pense cada um Do jeito que achar Que tem que pensar Eu quero ficar Com o que eu entendo O que nós entendemos O mistério da instalação Entende A respeito da Bíblia Sagrada Vamos avançando aqui então Tem muitas colocações aqui Não vai dar tempo de falar Todas Já é nove e meia Vimos então Sobre A prática aqui Penteado de cabelo Aparatos de sinalização Do casamento Utilização de próteses Olha só que interessante Um exemplo de utilização De próteses Eu não posso Não se pode considerar Vaidade O uso de um seio artificial Ou mama No mundo médico Da saúde Nós chamamos mais mama Uma mama Uma mama artificial Por uma mulher Que sofreu Mastectomia Para quem não sabe É a remoção Da mama Removeu a mama Teve por exemplo Um câncer de mama Teve que remover a mama Hoje cada vez menos Se faz isso Mas ainda existe Remove a mama Quando remove a mama A mulher ficou sem uma mama Então se coloca uma prótese Para que haja Uma Tentar se normalizar A estética Da mulher Isso nós não consideramos Vaidade Isso para nós Não é vaidade Ou alguma Cirurgia plástica Que a pessoa tem que fazer É por ter alguma deformidade Por exemplo Vou dar um exemplo Você está me vendo aí Suponhamos Que eu Que eu tenha Aqui a A minha orelha Ela nascesse assim Por exemplo Vamos dizer assim Fechadinha assim Quem está vendo aí Estão vendo aí A minha orelha nascesse assim Né Eu tenho Eu tenho algumas opções Eu Eu olho para a minha orelha E digo assim Não, a minha orelha é assim Tá bom Acho que Não Não tem problema Ter a orelha assim Eu me sinto bem assim Minha orelhinha desse jeito Eu gosto da minha orelhinha Pode viver assim Glória a Deus por isso Tá bom Ou a pessoa pode dizer Olha, a minha orelha Nasceu com uma malformação Aqui ó Malformação Eu quero corrigir a minha orelha Vou fazer uma cirurgia plástica Aí a pessoa vai lá Corrigir a orelha A minha A minha no caso Não deu para corrigir direito Porque eu tenho a orelha Um pouquinho avantajada É que eu engordei um pouquinho Quando eu era mais novo Era só a orelha E orelha Até essa aqui É um pouquinho maior Que essa aqui Eu descobri A minha direita É maior que a esquerda Se você prestar atenção Você vai ver Essa aqui é maior que essa Aí eu fiz aqui Antes do dia Para tentar Corrigir o melhor Deixar uma estética Mais normalizada Vamos dizer assim Da orelha Não é pecado Não é vaidade Ela não está fazendo aquilo ali Para aparecer Não Ela está apenas fazendo Uma correção Uma alteração aqui Para deixar ela Mais Uma estética Mais normal É só isso aí Muito bem Vamos ver aqui Bom, vamos avançando Vimos aqui então Sobre a utilização de próteses Cirurgias plásticas Acidentes que aconteceram Alguma coisa que trouxe Uma deformidade Uma má formação Tudo isso aí Não é vaidade A pessoa querer Buscar ajuda médica Cirurgias plásticas Para tentar Fazer com que as coisas Voltem ao mais Normal possível Nosso corpo humano Muito bem Vamos entrar agora então Quem havia falado Sobre as sobrancelhas Essa por exemplo É a diferença Entre corrigir Entre aspas E desbastar a sobrancelha No primeiro caso O que se busca É seguir um padrão estético Mundano Que visa destacar Os olhos De maneira A atingir Um arquétipo Que conforme Se verá Na lição 14 Desperta a sensualidade Nós vamos ver Mais pra frente Sobre os arquétipos O que é um arquétipo? É algo Algo que nós vemos Que nós ouvimos Que desperta em nós Alguma emoção Alguma coisa Na nossa mente No nosso corpo Algum tipo de emoção Por exemplo Você já percebeu Que a Coca-Cola Que a Coca-Cola É vermelha Por que a Coca-Cola É vermelha? Ela é vermelha Porque o vermelho Nos dá sede Isso é um arquétipo Eu olho pro vermelho E sinto sede O Mc Donald Que cor é o Mc Donald Que cor é o I Food Que cor que são Os lugares Onde vende Vende comida É sempre vermelho E amarelo O amarelo e vermelho Dão fome E também dão sede Isso é um arquétipo Por que é assim Por que é assim A gente olha E nos dá fome E nos dá sede Quando a gente vê Esse tipo de cor Tem sons Que as pessoas olham E despertam nelas As pessoas Sons que as pessoas olham Olha onde eu estou, João Sons que as pessoas olham Sons que as pessoas escutam Que geram nelas Algum tipo de arquétipo E Um dos arquétipos É forte isso que eu vou falar agora Muito forte Existem estudos De Para cosméticos Para produtos de beleza Da mulher Como batom Blush E tantas outras coisas Que esses estudos mostram Se você procurar Você vai achar esses estudos Especialistas estudam isso Mostram que quando a mulher Ela se maquia com batom Quando a sobrancelha dela Ela faz um molde de sobrancelha Minha esposa Ela fez um curso Quando estava no mundo De design de sobrancelha Então ela Ela sabe várias técnicas Para desenhar a sobrancelha De forma que a mulher Fique sensual Fique sexy Desperte nos homens A sensualidade Então ela vai lá E faz um desenho Na sobrancelha Faz Eles colocam o batom A sobrancelha Estala os olhos Usam maquiagem Para estalar os olhos E os estudos Estudos de pessoas Que trabalham com cosméticos Não é um cristão Que está falando isso Eles estudam maneiras De despertar na mulher O arquétipo De quando ela está No clímax Da relação sexual Quando a mulher está No clímax Da relação sexual Há uma turgência Nos seus lábios Seus lábios Ficam mais túrgidos Há uma vermelhidão Nas suas bochechas Os olhos Ficam mais estalados Quando ela está No clímax sexual Então Esses Produtores de cosméticos Estudiosos Nessa área de cosméticos Eles tentam fazer Com que a mulher Fique desse jeito Usando maquiagem E aí quando a mulher Fica desse jeito Ela desperta No homem que vê Um arquétipo Do clímax Da relação sexual Da mulher Por isso ele olha E fica Pá Olha essa mulher E a gente acaba Confundindo O que o brasileiro Confunde com muita facilidade Beleza De Sexualidade Ou sensualidade É possível Achar uma moça bonita Mas não ter desejos Sexuais Ou coisas assim Com ela Mas no Brasil não Se uma pessoa diz Olha que moça bonita Ela já está Insinuando Que quer ter relações Ou desejos Sexuais Com aquela mulher Porque a beleza Está distorcida A beleza A beleza no mundo Está distorcida Uma mulher bonita Ela acha que ser bonita É ser sexy Ser sedutora Ela acha que beleza É despertar A sedução no outro homem Ela acha que isso é beleza Então as mulheres confundem Os homens confundem Está todo mundo confundido Achando que ser bonito É ser sensual Muito bem Vamos continuar Conversando aqui Se alguém tem alguma dúvida Sobre vestimenta Sobre vestimenta no serviço Procure um pastor O pastor vai te ensinar Vai te ajudar Vai te ouvir Vai te entender Procure um pastor Que ele vai te ajudar Nosso ministério Aqui na sede Tem cinco Copastores E tem copastores Que estão ansiosos De te ouvir E de te ajudar Te amam Então procure um pastor Ele vai te instruir Não adianta nós falar Palavras rápidas Com certo efeito Que as coisas Não são bem assim Existem casos e casos E só um pastor Servo de Deus Vai conseguir te orientar Com precisão A respeito disso Glórias a Deus Cirurgia bariátrica Tem salvado muitas vidas Cirurgia bariátrica Tem pessoas que estão obesas Pressão alta Diabetes Está já com problemas cardíacos Porque para o coração Bombear Uma pessoa que está Com uma obesidade avançada Graus altos de obesidade Ele faz muita força Então o coração Acaba ficando prejudicado Tem casos que Somente a cirurgia bariátrica Hoje Para salvar aquela pessoa Já tem um colapso No seu corpo Então pode ser sim Recomendada A cirurgia bariátrica Agora Tudo vai do que está No teu coração Ah eu quero fazer Para ficar mais magrinho Eu já sou mais ou menos magro Eu quero fazer Para ficar mais magrinho Porque tudo tem que ser avaliado Mas nós não nos opomos De maneira alguma A cirurgia bariátrica Muito bem Avançando aqui Nós vamos Para um dos últimos Tópicos Que é a respeito Do uso de barba E bigode Em muitas culturas O uso de barba Ou bigode Representa dignidade Respeito Honradez Já em outras culturas Pode representar rebeldia Contestação E assim por diante O uso de barba Por si só É neutro Nem ético E nem antiético O uso de barba A pergunta a ser feita é Por que o crente Estaria usando barba O que que O qual o motivo De ele estar usando barba Essa é a pergunta O que a barba representa Para ele Para a sociedade O que que a barba representa Por que que ele está usando Qual é o sentido De ele usar A sua barba Os pioneiros Nós pertencemos A uma igreja pentecostal Os pioneiros No movimento pentecostal Eles entenderam Que o crente não deveria usar barba Eles entenderam Que o crente não deveria usar barba Homens de oração Oraram buscar a Deus Não deveriam usar barba A Bíblia Sagrada No Velho Testamento Fala Que o homem que for usar barba Ele não deve danificar As pontas da sua barba Levítico fala isso A Bíblia diz que o homem Não deve passar a navalha Na barba O judeu Não deveria passar a navalha A navalha A navalha Não deveria passar a navalha Na barba Veja que interessante Hoje Até hoje Existem judeus Que são ortodoxos Existem até os ultra-ortodoxos E existem os judeus Que não são ortodoxos Existem os judeus Secularistas Que não creem Em Deus Não creem que Deus vai Estar com eles Ou estava com eles Ou separou eles Para ser um povo dele Existem vários tipos de judeus Mas existem aqueles ortodoxos Que eles querem guardar O que a palavra diz Então eles não passam A navalha na barba E a barba fica bem grande Inclusive Eles com temor Não passam a navalha Nem perto da Suíça E acabam tendo Uma porção aqui Da barba e do cabelo É a fronteira Entre a barba e o cabelo Bem caracoladinha Assim Esses são judeus Ortodoxos Eles não passam a navalha Na barba Tem gente que diz Ah, lá na Bíblia Diz que os judeus Usavam barba Por isso eu vou usar a barba Então usa a barba Que eles usavam Não passa a navalha na barba E deixa a barba Bem grande Como eles usavam Ah não Eu não quero assim Bom, então aí Não vamos ter que avaliar Aí já não está usando a lei Do Velho Testamento Para explicar o porquê Usaria a barba Mas nós temos que avaliar O porquê Estamos usando barba Muitos acreditam Que os pentecostais Não usavam barba Os crentes Muitos não usavam barba Anos atrás Por causa do movimento comunista Que surgiu Aí com muita força Surgiu no meio do século XIX E foi crescendo No século XX Já ali no início do século XX Teve a Revolução Russa Ali por volta de 1920 1917 Teve a Revolução Russa O comunismo se espalhou por vários lugares Teve aqui na América Mais precisamente Na América Central A Revolução Cubana Mais ou menos 1960 Então Fidel Castro Que leu o Karl Marx Fez essa Revolução E Todo mundo sabe Karl Marx dizia isso Essa frase originalmente Até não é dele Mas ele dizia Que a religião é o ópio Do povo Que é uma droga Um ópio Que Que deixa o povo Alienado Era isso que ele pensava E era contra a igreja Para Karl Marx Era destruída Não podia existir Porque a igreja não poderia existir E os comunistas Eles usavam barbas Eles tinham um aspecto De um comunista Por isso Os cristãos Não usariam barba Alguns argumentam isso Outros argumentam O hippie ali Na década de 60 Quando começou Eles também usavam Barbas Não davam assim Por isso Eles na época Não usavam barba Mas Os pioneiros Pentecostais Vieram antes Desses movimentos E eles já não Usavam barbas Eles entendiam Que não Não deveria se usar barba Moravam a Deus Fizeram Conselhos Reuniões Sobre isso Decidiram não Usar barba Hoje Hoje A nossa igreja É via de regra Nós não usamos barba Não usamos barba E É interessante Que O João está me mandando mensagem João Muito bem Aqui tem uma Uma dúvida Há irmãos que possuem A sobrancelha fechada Existe essa dúvida Possuem muito Muitos hormônios Às vezes Pode ser que não Mas os hormônios Podem fazer isso Pode tirar esse excesso Do meio Claro Veja a lição aqui Quem sabe eu não fui Tão detalhista Nesse ponto A lição até fala sobre isso A lição aqui Fala A diferença entre Desbastar a sobrancelha E desenhar a sobrancelha Evidentemente que Por via de regra Nós temos duas sobrancelhas E não uma Então quando eu tenho Uma sobrancelha Que se junta Outra sobrancelha Não há problema nenhum Isso aqui não é Vaidade de tirar Essa sobrancelha Do meio Há pessoas que têm A sobrancelha Muito grossa Com os fios Saindo Quase Para fora Dos olhos Então Desbastar a sobrancelha Tirar esse excesso Que tem no meio Isso não é vaidade A vaidade é desenhar A sobrancelha Fazer um desenho Para que os olhos Fiquem mais estalados Para que A pessoa fique É só colocar no Google Coloca no Google Veja estudos Sobre tipos de sobrancelha E sensualidade Sobrancelha sexy Coloque aí No Google Se você quiser Ser mulher Coloque aí Você vai ver Que tem vários desenhos Eu tenho uma apostila em casa Que a minha esposa fez Eu até guardei ela lá Mostrando como Os desenhos Podem tornar Uma mulher mais sexy Mais sensual Mais empoderada Mais misteriosa Mais não sei o que Cada tipo De sobrancelha Para tudo que Sei lá Bom É o curso lá Que existe Muito bem Quem tiver alguma dúvida Pode falar E não se esqueça De sempre procurar O seu Pastor Sobre a mamoplastia Se a mulher tem um seio Muito grande Exatamente Se a mulher tem um seio Muito grande Ao ponto de Danificar a coluna dela Ou algum problema Está causando muito problema Para ela Tem que ser avaliado Caso em caso Mas Por que não Se o seio está Em um crescimento anormal Por que não Reduzir ele Não Isso não é uma questão De vaidade Mas tem que ser avaliado Caso em caso Eu teria que Um pastor Irmãs Esposa do pastor juntos Conversar Para entender O que está Acontecendo Mas é interessante Essa pergunta também Não há uma restrição Para isso Tudo depende Tudo que fugir Do plano De uma normalidade A pessoa está Que houve um crescimento Muito exagerado Está prejudicando A saúde dela A vida dela Tem que ser avaliada Tá Mas não Antes Não que a gente Seja contra Que isso aconteça Teve uma pesquisa Interessante Essa pesquisa Pela Brown Que é Uma marca Quem usa aparelhos De barbear Tirar os pelos do rosto Conhece a marca Brown Que é uma marca Tradicional Para homens Que é Se livrar de pelos No rosto Teve um estudo Que descobriu Que 53% Eles fizeram um estudo Com os homens E mostraram Que 53% Dos homens Com barba Se sentem mais Atrativos E sexy Para as mulheres Num movimento Homossexual Existem Entre eles Dois tipos De Eles chamam Dentro do pouco Que eu sei Que eu aprendi Até com o nosso pastor Humberto Dois tipos De De homossexuais Que eles chamam Os ursos Que são aqueles peludão Barbão Fechado Que eles gostam Eles acham Sexy O homem E aquela barbinha Mais Bem Bem Aparadinha Desenhadinha Que é uma barba Em que as mulheres Tem estudos Mostrando isso também Pesquisa Em 2013 Fizeram um estudo Com mulheres E as mulheres Disseram que esses homens Com a barba Mais ralinha Bem desenhadinha São mais Sensuais Sexys Para essas mulheres Aqueles homens Que tem a barba Não feita Elas não gostam Esse estudo Mostrou que elas não gostam É uma barba Começou a crescer Um pouco aqui Outro pouco ali Tá recém Mas essa desenhadinha As mulheres Acham mais Sexy Mais Sedutora Essa barba Tem estudos Que mostram isso Então Tudo isso Nos leva A entender Por enquanto Nós temos Esse costume De não usar Barba E seguindo A visão Dos pioneiros Do movimento Pentecostal No Brasil Muito bem Até Até Na revista Traz aqui Uma Explicação Que É Nos tempos Antigos A barba Poderia também Trazer a ideia De desleixo De rebeldia E tudo mais Mas enfim Já dei várias Explicações aqui Do motivo Do porquê Nós Não usamos Barba Barba No ministério De restauração A gente não tem Esse custo O uso De gravata E paletó Na civilização Ocidental O uso De gravata É um traço Do padrão Estético Do mundo Assim A primeira vista Deveria ser banida O modo vivente Do cristão Porém Seu uso Não tem Conotação De vaidade E ostentação Mas sim O uso De joias Que Anunciam O estado Civil De uma pessoa Da mesma maneira A gravata E o paletó Tem assumido Na cultura Ocidental Em especial A brasileira Uma conotação De respeito E reverência Tanto é assim Que diversos Órgãos públicos Exigem Em seus regimentos Internos Que os homens Compareçam Em suas atividades Devidamente Paramentados Com paletó E Gravata Lembro a vergonha Que passei Diz aqui o escritor As pastoras Quando o estudante De direito Ao estar Assistindo Uma sessão De julgamento Em um tribunal De apelação Estando vestido Com suéter E gravata O guarda Se aproximou De mim E me passou Um recado Por favor Saia da sala De sessões Pois o protocolo Manda estar De paletó E gravata Naquele momento Não havia Me portado Como um Docmos Não havia Sido aprovado Pelos homens Aqui o pastor Contando então Um relato Da sua experiência Muito bem Nós estudamos A lição Número 11 Recapitulando aqui então Agora Nove horas Cinquenta e três minutos Nós estudamos Sobre o padrão Da estética Agradável a Deus E aprovado E também Aprovado Pelos homens Nós vimos aqui Que nós não podemos ser radicais Nem para um lado Nem para o outro Não podemos ser Ascetas Ou praticantes Do ascetismo Que se auto Flagelam Me ajudaram Aqui Explicando O que seria Quando a gente coloca La chicotada No próprio corpo Para machucar O nosso corpo Com uma forma De ascetismo De mostrar Eu não quero sentir Prazer nenhum Não A Bíblia não diz isso A Bíblia não diz Que nós devemos Fazer isso Paulo inclusive Repreende Chama isso De um rigor Assético Ou seja A pessoa que fica Se auto Flagelando Ou acha que não pode Nem comer algo bom Ou não pode nem Descansar direito Ou passear Com a sua família Não A Bíblia não diz isso Por outro lado A Bíblia também não diz Que nós temos que ver O mundanismo Vendo os padrões Do mundo Nós precisamos ter Um meio Termo Um caminho De equilíbrio Qual é esse caminho? É agradar a Deus E ser aprovado Pelos homens No sentido de ser dignos Honrados Respeitados Corretos Diante dos homens Não causando escândalo Para os homens Nós vamos andar Aí na rua Com um saco de batata Na cabeça Com um lençol Irmão João Sair vestido de lençol Ah eu quero ser santo Eu vou sair vestido De lençol Aí na rua Não Isso é um escândalo Não vai ser aprovado Por ninguém E nem vai Talvez até O coração pode Agradar a Deus Dessa maneira Mas Vai estar Não sendo aprovado Pelos homens Vão achar que o João Vão dizer Ô João Tá louco O que aconteceu contigo? Acordou da cama E será assim Com o lençol Então nós temos que entender O que a Bíblia diz Sobre tudo isso Então nós vimos aqui Sobre Como é viver De forma digna De forma A usar o nosso bom senso Ser criteriosos Sermos temperados Sermos sóbrios E entendemos o que Vai agradar Ou não a Deus E o que vai ser aprovado Ou não pelos homens Devemos ter essa sabedoria Esse entendimento Vimos aqui vários exemplos Como os penteados Como os aparatos Que demonstram O casamento Sobre a utilização De próteses médicas Para a saúde Cirurgias Vimos aqui Sobre a tão A famigerada Tão famosa Sobrancelha O uso de barba e bigode E também De vestimenta Muito bem Deixa eu ver Se alguém aqui Colocou alguma dúvida Algum comentário É aqui A Tarita Isabel Colocou algo interessante Usam salto alto Relógio As vezes Nas igrejas O uso Do cabelo Solto É proibido Mas No lugar Do cabelo Solto Fazem um coque Super extravagante Com penteados Exagerados Aqui no Ministério Restauração Até não Nós não Falamos assim Nada sobre o cabelo Solto ou não De repente Tem igrejas Que proíbem isso E acabam Aí as irmãs Acabam colocando Aparatos no cabelo Assim extravagantes Penteados Exagerados Exatamente Jesus não foi Contra o penteado Mas o penteado Não tem que ser Uma coisa vaidosa Tem que fazer uma coisa Para chamar atenção E nem se aparentar Com o mundo Mostrar Ah eu cheguei Olha pra mim Eu cheguei aqui Aparecer Querer se aparecer E querer Representar o mundo Na sua vida Aqui o irmão Bruno De Carli Fala O uso de bigode Não seria Vaidade também O uso de bigode Foi entendido Pelos pioneiros E pelo Ministério De Registração Entende assim Até Desde quando eu estou aqui No Ministério De Registração Ainda não foi feita Uma convenção Sobre esses assuntos Quem sabe um dia Vai ser feito Nós estamos tratando Outros assuntos Em convenção Estamos tratando Um negócio Sobre casamento E na nossa igreja Funciona assim Eu vou até explicar Para o irmão Bruno Se ele Talvez ele já saiba Se o irmão já saiba O irmão Bruno Me perdoe Mas se o irmão não sabe Eu vou explicar Talvez alguém aqui Não saiba Nossa igreja Nós tratamos Todos os assuntos Em convenção Em jejum Com oração Com os ministros De Deus E ali nós Tomamos as diretrizes De acordo com A Bíblia Sagrada Que nós entendemos Ao contexto Que nós vivemos E Basados na Bíblia Sagrada Então Ali nós Determinamos Várias coisas Seguimos várias coisas Tentamos fazer Como Os apóstolos Fizeram Em atos dos apóstolos Capítulo 15 No conselho De Jerusalém Havia um problema Com Paulo E os E os judeus E eles foram Para Jerusalém Para um concílio Uma reunião De obreiros E lá naquela convenção Eles Buscaram a melhor direção Para O que eles estavam vivendo A luz do que Deus Se agradava E Para serem também Aprovados Pelos Aprovados pelos homens Então nossa igreja Tem convenções também Anualmente Nós fazemos convenções Para tratar assuntos E esse assunto Até onde eu Eu estou na igreja Nunca vi ser tratado Mas Se usa o bigode Culturalmente Nós usamos o bigode Pelo sinal de Os irmãos que usam o bigode Por sinal Eles não entendem aquilo As mulheres Não entendem isso Como uma vaidade Os homens Não entendem isso Como um despertar sensual Sexy No homem É mais uma questão De Cultural E de Homens Antigamente os homens Usavam mais o bigode Até hoje os novos Até não usam tanto Mas antes os homens Antigamente os homens Usavam mais o bigode E Era um sinal de Homens de família Homens Honrados Enfim Algo desse Gênero Mas não Não há estudo Pelo menos eu não conheço Nós nunca discutimos isso Como sendo algo que desperte Nas mulheres Sexualidade Algo sexy Ou desperte Uma pessoa Ah, eu tenho Um bigode Então eu sou Sei lá Mais bigodudo Do que outra pessoa Glórias a Deus Ó, temos aqui Cheguei agora Tempo de assistir Os estudos Nós já falamos aqui Sobre a causa Sobre o trabalho Mas é isso aí Meus irmãos As horas se passaram Falamos bastante coisa aqui Evidentemente não tem como Falar tudo Né Mas alguma coisa A gente conseguiu falar A lição Número 11 Vários assuntos aí Para serem estudados Busque o seu pastor Busque Entender o que a Bíblia diz Conversar Dialogar Com o seu pastor Com aquele que está Zelando pela tua alma E busque ler As revistas Os livros Do nosso ministério Você que faz parte Desculpa João Ah, João Salmiola Bati no microfone de novo Tô meio torto aqui Com esse terno Não, não dá Nunca fica reto Você que Foi tocado por Deus Numa revelação Deus te trouxe esse ministério Ministério da Restauração Que é um Dos ministérios Onde Deus age E faz a sua obra Nós não somos sexistas Não somos uma seita Não é só no ministério da Restauração Que há a salvação Mas nós temos um entendimento À luz do que nós entendemos Da palavra de Deus Nós andamos Naquilo que recebemos E nós andamos Com essa visão De que recebemos Eu Particularmente Vim num Acampamento Num retiro Lá no Vale da Oração E eu estou Alegre com Jesus Nós vemos cheio Da glória de Deus Deus se manifesta Nesse lugar Se se manifesta Em outros lugares Eu acredito que sim Não conheço Os outros lugares Me converti na Restauração Vivo na Restauração E a minha vida Eu sinto ser Uma vida abençoada Com Deus No Ministério da Restauração Nessa obra De avivamento Do Ministério da Restauração Respeito as outras religiões As outras igrejas Acredito que A salvação Não está só aqui Mas eu vou ficar Onde eu Recebi Da parte de Deus A vitória na minha vida Uma vida triste Depressiva Posso dizer assim Preto e branco Estava entrando Com a minha depressão Tristeza Nada mais tinha graça Para mim Até que eu encontrei Jesus Cristo Nesse ministério Que me acolheu Então Pande naquilo que você Tem recebido Busque orientação Busque seu pastor Busque aprender Mais Da palavra De Deus Deus abençoe a todos E vamos juntos agora Orar Orar pelos pedidos De oração Que são vários Aqui no grupo Deixa eu ver se o João Me mandou alguma Alguma coisa aqui João Me mandou alguma coisa João Não João não mandou nada Glória a Deus Por tudo Que Deus abençoe A todos vocês Você também Que é de outro ministério Está participando aqui Que Deus te abençoe Que Deus te dê graça Se o lugar Onde você está Deus está Agindo na tua vida Está sentindo A presença de Deus Está buscando ser Cada vez Como Jesus é Então permaneça Nesse lugar Dando fruto Agora se você está Com sofrimento espiritual Está Não está conseguindo Vencer no lugar Onde você está Fuja desse lugar Eu fugiria Fuja desse lugar E busque o lugar Onde está a presença De Deus Onde está a verdade Onde está a busca Pela santificação Sem a qual Ninguém Ninguém A Bíblia diz Não é um ou outro Não Ninguém verá o Senhor Sem a santificação Glórias a Deus Senhor Jesus Cristo Colocamos Na tua presença Todos os pedidos De oração Nesta Escola Que tivemos Agora Deus Que o Senhor Venha Agir nas nossas vidas Com poder Com autoridade Atende o pedido De oração Dos meus irmãos Que estão Humildemente Pedindo ajuda Para nós Obreiros Para orarmos Mas pedindo A tua ajuda Porque só Há um mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo O Senhor É o mediador Jesus O Senhor Está contemplando As aflições Do coração De cada um Olha para as dúvidas Não permita Confusão Não permita Senhor Meu Deus Que as dúvidas Aqui Meus irmãos Fiquem confusos Que eles venham Buscar orientação Pastoral Para isso Que o Senhor Instituiu pastores Para apacentar Para cuidar Do rebanho Que venham Buscar orientação Da sua liderança Para crescerem Na graça E no entendimento Deus Eu te louvo Te agradeço Senhor Por essa oportunidade Não sendo merecedor O Senhor De estar aqui Mas eu me alegro Senhor Por tantos e tantos irmãos Que estão junto comigo Senhor Aprendendo mais Daquilo que o nosso Pastor presidente Daquilo que o nosso Pastor James E os irmãos Conselho de doutrina Estão fazendo por nós O interesse deles Senhor De falar aqui Sobre vestimenta O interesse deles Aqui de falar Sobre penteado Cabelo Sobre a prática Da fé Sobre o nosso coração As nossas condutas No serviço No trabalho O interesse deles Senhor É que nós venhamos A ser santificados A irmos para o céu A buscarmos a ti A vermos a tua glória Não é interesse Particular pessoal Nem para mostrar Que são alguma coisa Não Eles estão interessados Na nossa alma Senhor Eu te louvo Por isso Deus Obrigado por tudo Obrigado meu Deus Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Obrigado Por estar comigo Me sinto honrado Me sinto honrado E grato Pela participação De vocês Que Deus abençoe vocês E que vocês tenham Uma semana Com Jesus Só isso é Essa simples frase Irmão João É suficiente Para você ter Uma vida extraordinária Uma semana extraordinária Maravilhosa Tenha uma semana Com Jesus Acorde com Jesus Viva com Jesus E durma Com Jesus No seu coração Deus abençoe a todos Fiquem todos Com a paz Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo De um Deus Unipotente Que a tua alma Quer salvar Santo 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 És Senhor Santo Adorai Ao Senhor Maravilhoso Deus forte Adorai Ao Senhor E os problemas e aflições cessarão Não permanecerão pelo poder de Cristo o Senhor Adorai ao Senhor, maravilhoso, Deus forte Adorai ao Senhor, vencedor E os problemas e aflições cessarão Não permanecerão pelo poder de Cristo o Senhor Adorai ao Senhor, maravilhoso, Deus forte Adorai ao Senhor, vencedor E os problemas e aflições cessarão Não permanecerão pelo poder de Cristo o Senhor E os problemas e aflições cessarão Não permanecerão pelo poder de Cristo o Senhor E os problemas e aflições cessarão E os problemas e aflições cessarão Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Ele é tudo o que eu preciso A igreja vai caminhando Lutando e vencendo as forças do mal Deixa de lado a tristeza Esquece os problemas E vive sorrindo O mundo oferece dinheiro Prazeres e fama Pra tentar nos levar Mas o crente não se deixa enganar Ele vem e a igreja E começa a cantar Aleluia Cristo extra vivo Aleluia Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Aleluia Aleluia Cristo extra vivo Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Se o mundo oferece prazeres Jesus oferece a paz que é real Se o mundo oferece riqueza e sua glória Jesus nos dá a vida eterna Nada consegue tirar e nem separar o cristão de Jesus Porque Cristo já ressuscitou Está em nossa frente dando-nos proteção Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Aleluia Cristo está vivo Aleluia Ele é tudo o que eu preciso Jesus Cristo veio ao mundo Pra falar do amor profundo De um Deus unipotente Que a tua alma quer salvar Ele disse eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem a Deus Pai Se a mim não aceitar Meu Salvador Deu sua vida pra te resgatar O céu deixou por muito te amar Pra não te ver morrer sem salvação A dura cruz Ele enfrentou pelos pecados teus Mostrando a ti o grande amor de Deus Te oferecendo a paz e o perdão Jesus quer te dar primeiro Um amor puro e verdadeiro Que não existe no mundo Que não existe no mundo Que ninguém pode oferecer Se a tua alma está perdida Há um livro da vida E o teu nome neste livro Cristo pode escrever Meu Salvador Meu Salvador Deu sua vida pra te resgatar O céu deixou por muito te amar Pra não te ver morrer sem salvação A dura cruz Ele enfrentou pelos pecados teus Mostrando a ti o grande amor de Deus Te oferecendo a paz e o perdão Cristo vai passar 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 Vai curar o doente Fazer o crente Novas línguas falar Cristo vai passar Cristo vai passar Vai curar o doente Fazer o crente Novas línguas falar Muitos servem um Deus de madeira Imagem de pedra que não pode falar Mas eu sirvo um Deus que fala E hoje aqui ele vai falar Vai falar que te ama Te ouve, perdoe, salva o pecador Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala meu Deus Tua voz queremos ouvir Fala Senhor Fala Senhor Fala meu Deus Tua voz queremos ouvir Fala nurses Fala nená Fala Fala Na Fala Obrigado.